Bom dia Leste e Nordeste de Minas, vocês não voltam a vinheta não, rodou a vinheta já era, tá chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Leste e Nordeste, o Balão Geral sobe o suor, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arche, Vale do Rio Doce, a destaca aqui na Thalia, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, dá uma pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, TV Leste é sucesso já, né, aqui você pega a faixa aqui, Leste e Nordeste, só dá TV Leste, rainha das revelações de talento, é, 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 e nós estamos nessa TV Leste, parceria que deu certo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 7 de junho de 2023, é chamado no Brasil de dia nacional da liberdade de imprensa e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Breto, hoje não vou perguntar nada do diretor não, que está meio tristinho, coitado, né, mas eu mesmo vou interpretar essas nuvens, é, é o que Lamonia, mais ou menos, que está ali, hein, céu aberto, vai ter nada, Lamonia falou que não vai ter nada, é isso mesmo, hã, nuvem de frio, ele estava triste, mas ele está falando aqui, deu certo, ah, ele caiu na pegadinha, hã, todo dia ele vê, não, é porque esse período tem muito frio, né, eu quero ver a mesma coisa todo dia, não, é frio, vai frio, até quando agora, diretor, assim, mais ou menos, só por alto, até agosto, ele falou, até agosto tem frio, até aqui, diretor em Valadares, nossa região, que é quente, nossa, misericórdia, aí, então, você, ó, tira essa jaqueta jeans aí do seu armário, é, que é cheio de naftalina antigo, né, é, viva o balanço geral, 29 graus de temperatura, umidade relativa do Avaria de 52 e 98%, vem comigo que tem informação no ar, ó, e o balai tá cheio, ó.